Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje venho responder a uma tag, a tag chama-se Toda a Verdade do Youtube. Eu fui tagueada pela querida e simpática Tânia Monteiro. Um beijo para ti, obrigada por me tagueares. Para quem não conhece a Tânia, ela é uma youtuber portuguesa, que também mora aqui na Suíça, no canto francês. Eu vou deixar o link aqui em baixo do canal dela. A Tânia faz vídeos de maquilhagem, de comprinhas, de produtos acabados. Visitem lá o canal da Tânia, vocês vão gostar. E as criadoras desta tag também foram duas youtubers portuguesas. Uma delas foi a Cátia, do canal Revolução de Sabores, e a Cláudia Félix. Eu também vou deixar o link aqui em baixo do canal delas. Elas fizeram uma colaboração e decidiram em conjunto criar esta tag. E hoje venho a responder à tag delas, que tem 17 perguntas. E a primeira pergunta é, há quanto tempo estás no Youtube? Fez agora um ano, em Fevereiro, por isso estou há um ano e dois meses no Youtube. Segunda pergunta, quais os vídeos que mais gostas de assistir? Eu não tenho assim um vídeo em específico que eu mais gosto de assistir. Eu tanto gosto de assistir blogs, como comprinhas, produtos acabados, receitas. Eu gosto de assistir de tudo, não tenho assim nenhum preferido. Terceira, três qualidades que mais vejo no Youtube? As qualidades que mais vejo no Youtube? Acho que são as amizades virtuais, mas verdadeiras, que se criam aqui no Youtube, nesta comunidade do Youtube. Desde que comecei aqui no Youtube, estou há um ano e dois meses, já conheci algumas youtubers portuguesas e brasileiras. Já fiz amizade com algumas youtubers portuguesas. E acho que isso é o melhor, é o melhor que vejo aqui no Youtube. São essas amizades mesmo verdadeiras que se criam e a comunidade que se junta para nos apoiarmos umas às outras. Acho que essa é uma das qualidades que mais vejo aqui no Youtube. Quarta pergunta, três defeitos que mais vejo no canal? O principal defeito que mais vejo no canal é a pessoa não ser verdadeira, notar-se que ela não está a ser ela própria, está a tentar ser uma pessoa que ela não é na realidade. E outro defeito que também vejo no canal é a Youtuber não dar atenção aos seus subscritores, não responder aos comentários. Acho que esse é um dos defeitos que mais vejo nos canais. Acredito que os canais maiores, que tenham inúmeros subscritores, que sejam um pouco difíceis de responder aos comentários. Mas eu vejo alguns canais um pouco mais pequenos e que também não dão muita atenção às suas subscritores. Quinta pergunta, o que pensas das abaliações dos vídeos? Eu acho que se a pessoa dá um like e deixa um comentário positivo, isso é muito bom para nós que gravámos vídeos, porque sabemos que a pessoa gostou e diz o que gostou e isso é muito gratificante para nós, porque motiva-nos mais a gravar vídeos. Mas se a pessoa não gostou, ao menos que deixe um comentário, a dar o seu ponto de vista, dizer porque é que não gostou, claro, um comentário educado, mas a dizer o que não gostou, isso também nos vai ajudar, porque vai fazer com que a gente melhore nesse aspecto. Mas é essa só a minha opinião sobre as avaliações dos vídeos. Sexta pergunta, o que achas mais importante num vídeo? Para mim o mais importante num vídeo é a youtuber ser ela própria, ser verdadeira e ser realmente quem ela é na realidade, não tentar imitar ninguém, porque irá haver pessoas que gostem dela assim, da sua personalidade. E para mim acho que isso é o mais importante, é a pessoa ser verdadeira e mostrar quem realmente ela é. Em questões de qualidade de vídeo, iluminação ou som, para mim isso é muito relativo, se eu gostar realmente de uma youtuber, eu assisto, seja como for, seja o vídeo gravado pela webcam, pelo telemóvel, que não tenha assim um som muito bom ou uma qualidade muito boa, eu vou assistir de qualquer maneira, por isso para mim isso não é o mais importante num vídeo, para mim o mais importante mesmo é a pessoa ser ela mesma e ser verdadeira. Sétima pergunta, o que te faz subscrever um canal? Para eu subscrever um canal eu tenho que gostar da pessoa, a pessoa ser sincera e eu gostar do conteúdo dos vídeos dessa pessoa, isso vai me cativar e vai me fazer subscrever o canal. Oitava pergunta, avalias e comentas sempre um vídeo das tuas subscrições? Quase todas, não dá para comentar nem avaliar todas as minhas subscrições, mas eu dou sempre preferência às youtubers portuguesas, aquelas que eu gosto de assistir, por isso eu tento sempre avaliar e comentar os vídeos das youtubers portuguesas. Nanda pergunta, quando o mesmo número de subscritores a crescer, muda algo em ti? Sim, muda algo em mim, o que muda em mim é que eu fico mais contente e mais motivada a gravar vídeos, porque é muito difícil no início quando se começa a gravar vídeos, porque não temos muitos subscritores, não comentam, não dão like, vocês ficam sem saber se eles gostaram ou se não gostaram, e isso desanima um pouco para gravar vídeos, já aconteceu comigo, mas sempre que eu vejo o número de subscritores a crescer, pessoas a comentar, a dar gosto, isso anima-me bastante e eu fico super, super contente e fico mais animada para gravar vídeos, por isso é a única coisa que mudei em mim. Décima pergunta, já alguma youtuber te desiludiu? Não, até agora nenhuma youtuber me desiludiu, também estou há pouquíssimo tempo no youtuber, estou há um ano, mas até agora não, nunca nenhuma youtuber me desiludiu, hein? Décima primeira pergunta, como é que achas que deve ser uma youtuber? Para mim uma youtuber tem que ser sincera e ser ela própria, acho que para mim isso é o fundamental, sincera e ser ela própria, não tentar ser ninguém que ela não é na realidade. Décima segunda pergunta, a imagem de uma youtuber é importante? Esta pergunta é referente a se grava com ou sem maquilhagem e a estrutura física e etc. Na minha opinião pessoal, não, para mim a imagem de uma youtuber não é importante, eu sou gostar realmente dessa pessoa, eu assisto os vídeos dela, quer ela esteja com ou sem maquilhagem e não me importa se ela é gorda, baixa, magra e alta, para mim não tem qualquer importância, por isso eu gosto da pessoa, eu assisto os vídeos dela, seja ela como for. Décima terceira pergunta, achas que o youtube é uma comunidade ou está a tornar-se uma competição? Eu não sei, estou há um ano no youtube, por isso não tenho muito a dizer sobre isto, mas pelo que eu tenho visto, acho que estás a tornar um pouco uma competição, o que isso é um pouquinho triste, porque realmente nós youtubers portugueses podemos nos unir e fazer assim uma comunidade e apoiar-nos umas às outras, e o que eu vejo é que realmente há assim um grupito aqui, outro grupito acolá, mas ainda não tenho uma opinião assim muito sobre isso, porque eu estou há relativamente pouco tempo no youtube, mas pelo que eu tenho visto realmente isto está a se tornar um pouco mais uma competição do que uma comunidade. Décima quarta pergunta, porquê é que achas que as pessoas assistem os teus vídeos? Não sei, é porque gostam de mim, se identificam com a minha personalidade, com a minha maneira de ser, acho que é isso, e porque gostam do conteúdo dos meus vídeos, acho que é isso, gostam de mim, porque assistem os vídeos, não sei, digam vocês aqui em baixo nos comentários, porquê é que gostam de assistir os meus vídeos. Décima quinta pergunta, o que achas desta tag? Eu gostei bastante desta tag, muitos parabéns às criadoras, acho que está uma tag com umas perguntas bem inteligentes, tem umas perguntas que realmente faz nós pensarmos um pouco, e refletirmos realmente em algumas coisas aqui no youtube, que nunca tínhamos parado para pensar, e esta tag vai ser ótima, porque vai haver muita gente a responder, assim, podemos ter opiniões e pontos de vista diferentes de várias pessoas, e acho que está aqui uma ótima tag. Décima sexta pergunta, o que te levou a responder a esta tag? O que me levou a responder a esta tag foi a Tânia Monteiro, um beijinho, obrigada por me taguear, como eu já disse no início do vídeo, a Tânia é uma youtuber portuguesa, que está a viver aqui na Suíça, no cantão francês, e foi ela que me tagueou num vídeo dela, que ela também respondeu a esta tag, eu vou deixar aqui em baixo o link do vídeo onde ela respondeu a esta tag, e foi ela que me tagueou, e foi o que me levou a responder a tag, e última pergunta, quem nomeias para responder a esta tag? Eu vou nomear duas pessoas, até porque aqui no youtube já muita gente respondeu a esta tag, eu não tenho a certeza de quem já respondeu ou não, mas eu vou nomear a Diana Ferreira, e a Isabel Cunha, para quem não conhece a Diana Ferreira, ela é uma youtuber portuguesa, que também mora aqui na Suíça, no cantão de Verne, eu já fiz um vídeo em colaboração com a Diana aqui no canal, respondemos a tag, vive a fora de Portugal, a Diana é uma querida, ela faz vídeos de tutoriais de maquilhagem, vídeos de comprinhas, de produtos acabados, de favoritos, e recentemente ela tem feito vídeos em inglês, que eu estou a gostar bastante, eu vou deixar o link aqui em baixo, no bloco de informações da Diana, e espero que tu respondas, Diana é esta tag, e vou-te a guiar a Isabel Cunha, a Isabel Cunha também é uma youtuber portuguesa, que mora em França, acho que é em Nice, se eu não estou muito enganada, a Isabel Cunha tem dois filhotes, e está grávida de uma menina, que se vai chamar uma falda, e ela também faz vídeos de maquilhagem, de comprinhas, a Isabel é muito calma, muito amiguinha a falar nos vídeos, ela tem feito vídeos de comprinhas, de roupinha do bebê, cada coisa mais fofinha, vocês assistam lá o canal da Isabel Cunha, eu vou deixar o link aqui em baixo, no bloco de informações, espero que também respondas, Isabel, e espero muito que vocês também tenham gostado, das minhas respostas a esta tag, um grande beijo, e até ao próximo vídeo, tchau!